Olá meu povo que come pão com ovo, um ovo, um ovo, vem ovo. Olá meu povo que come pão com ovo, bem-vindos a mais um vídeo, bem-vindos a mais um ovo mexido. Já quero pedir pra vocês aqui no comecinho do vídeo, a ajuda de vocês, o canal está saindo da pasta cinza, ele está entendendo que eu estou aqui presente, que a gente está pra cima, entendeu? E é isso que eu quero, comentar qualquer coisa gente, comentar é muito importante, não precisa comentar nada, tipo, ai nossa que preguiça, comenta um ponto, comenta um ovo, qualquer emoji, qualquer coisa. Like é muito importante, comentário é muito importante, compartilhamento, muito pra cima, a gente vai conseguir, você vai ver. E é isso, sem mais blá 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 blá, enchendo o saco, vamos logo pra história, que eu também sou assim, eu gosto de ir direto ao ponto, bora. De wa kyo no hanashi wo hajimemasu. Essa é uma lenda da província de Guma, inclusive Guma é a província onde tem mais brasileiros no Japão. Na época do samurai, tá, muito, muito antigo, existia um cara, que morava lá na vila, ele era muito pão duro, pensa no cara pão duro, né, e ele queria se casar, ele queria arrumar uma mulher, e vivia assim, ele queria se casar, arrumar uma mulher, mas ele queria uma mulher que não comesse, você entende? Não se alimentasse, que ela não coma, só trabalhe, trabalhe bastante e não coma nada, né? Ranço, ranço, muito ranço. E os dias foram passando, né, ele nunca encontrava ninguém, óbvio, né, otário. Do nada, né, tocaram a campainha, a campainha é ótima, tocaram na porta da casa dele, tipo, bateram na porta da casa dele, campainha, será que existia a campainha naquela época? Acho que não, né? Bateram na casa dele, e era uma moça, uma linda moça, bonita, linda mesmo, e se oferecendo pra ser esposa dele, cara. Ela falou assim, olha, eu não como, eu não sou de comer muito, eu trabalho bastante, né, tô ali, eu estou disposta a trabalhar muito, e eu não como nada. Você não me aceita como sua esposa? Que loucura é essa? E o cara, óbvio, que amou a ideia e aceitou na hora. Pois bem, eles viveram felizes, ela trabalhava muito, não comia nada. Aí, ele se achando, disse, eu encontrei a esposa melhor do mundo, trabalha muito e não come nada. Até que um dia, ele percebeu que os fardos de arroz, eles estavam acabando muito rápido, misteriosamente. Aí, o que ele fez? Ele decidiu investigar sobre o caso. Ele perguntou pra ela, né, falou, nossa, mas tá acabando muito rápido os arroz, o que que tá acontecendo? Ela disse, não sei de nada, não sei do que você tá falando, né, não sei do que tá acontecendo. E, né, o pentelho desse cara, ele decidiu investigar. Então, ele fingiu que foi trabalhar, só fingiu. E ficou em cima do sótão, sabe, assim, pendurado, que nem um louco, né, ali, olhando o movimento da casa, vendo o que que acontecia ali durante o dia, o que que tava sucetendo, né, acontecendo ali com os fardos de arroz. E ele ficou ali escondido, olhando. E aí, ela pegou um fardo de arroz inteirinho, cozinhou tudo, cara, e botou um monte de sal, né, porque eu não sou trouxa, gosto de sal com arroz. E começou a fazer montanhas e montanhas de onigiri. Aí ele pensou assim, ué, não é dia de festa, não é matsuri, não é nada disso, por que que ela tá fazendo esse tanto de onigiri? Aí, acabando de fazer todos esses onigiri, a mulher soltou o seu cabelo, tá, e repartiu ele em dois. E, do nada, o topo da cabeça dela repartiu e uma boca enorme se abriu. Gente, desculpa, eu não aguento essa parte. Caraca, uma boca enorme no meu coração. Ai, credo, credo, credo. E ela começou a colocar todos os onigiri dentro dessa boca enorme, entendeu? Comendo aquela montanha inteira. Aí ele disse, meu Deus, a minha esposa é um demônio. Eu não sei. Aí, no Japão, a gente fala, baquemono, né? Urenoksawa, baquemono da... Minha esposa é um monstro, né? Baquemono, monstro. Ele desceu do sótão, fingiu que voltou cedo do trabalho, como se nada tivesse acontecido. Ele bateu na porta e ela correu, né? Se arrumou rapidão, né? Amarrou o cabelo de volta e atendeu ele, falando, Nossa, oi, tudo bom, querido? Você voltou cedo, não é mesmo? Depois de um tempo calado, ele disse, Então, hoje, o senhor das montanhas me mandou uma mensagem. Sua esposa é boa, mas se ela continuar em casa, pode acontecer coisas absurdas. Mande ela embora. Então, me desculpe, será que você pode ir embora? O cara, do nada, chega pra esposa e fala isso, tipo, Será que você pode vazar? Tipo, sai fora, rala peito. E ela respondeu bem plena, sim, se for assim, eu vou. Mas antes, eu posso pedir uma coisa? Pelo menos isso ele tem que ir, né? Ele falou que sim, claro. O que foi? Eu queria uma corda e uma banheira de bambu pra levar. Ele disse, claro, eu arrumo pra você. Já começa a ficar meio assim, né? Uma banheira de bambu com cordas. Eu não entendi nada nessa parte. Falei assim, mas o que tá acontecendo aqui? Aí ela pediu pra ele ir perto da banheira de bambu, olhar se dentro não tinha buraco. Ela falou, será que você pode checar pra ver se não tem um buraco ali dentro? Porque aquelas banheiras enormes, né? E ele foi, normal. Quando, de repente, ela amarrou ele dentro da banheira de bambu e prendeu ele lá dentro, cara. Amarrou a corda nela, para isso que era a corda, entendeu? E fugiu com ele dentro da banheira. E ela corria tão rápido que, assim, na hora que ela colocou, né? Ele, ela já se transformou. Ela se transformou em um oni. Ela era um oni, gente, né? E os onis dizem que eles correm muito rápido. E ela tava correndo muito rápido, né? Até então ele não tinha visto a cara dela. Na hora que ele olhou, aí ele morreu do coração, né? Não, morreu do coração, literalmente. Mas ele ficou em choque. E ela tava levando ele pra essa vila do zoni. Só que antes dela chegar na vila, ela parou em uma árvore pra descansar, né? Respirar um pouco, porque ela tava correndo demais. E nessa hora ele conseguiu fugir. Ele conseguiu sair da banheira, ficou ali na árvore, sei lá onde, se escondeu, tá ligado? E depois, ela percebeu, só depois que ela chegou na vila. Quando ela chegou na vila e viu que ele não tava lá dentro, mano, ela ficou louca. Ela foi atrás dele de novo pra procurar ele e achou. Só que aí ele pulou dentro do matagal e começou a rezar ali, cara, de desespero. E ela, a oni, né? Ela cansou de ficar ali e foi embora. E aí ele ficou com aquela interrogação na cabeça. Cara, como que eu me salvei de um oni? De uma oni. Folhas de lírios. Ele se enfiou dentro de um matagal de folhas de lírio. Diz a lenda que os onis, eles têm medo dessa folha porque elas parecem facas. Tipo, elas são todas assim, né? Então, eles veem aquela folha como armas. Então, eles não conseguem chegar perto. Então, ela não conseguiu entrar ali dentro. Ela ficava esperando, né? Ele sair, mas ali ele ficou. Ela cansou de esperar e foi embora. Por isso que ela não entrou dentro desse matagal. E esse dia foi 5 de maio, né? A partir desse dia, todo 5 de maio, ainda existem casas que colocam folha de lírios nas casas pra proteção. Tem pessoas ainda que acreditam nessa lenda, né? E colocam nessa data essas folhas pra espantar oni. Pra você que não sabe o que é oni, né? Oni é tipo um demônio, né? Que a gente fala aqui no Japão. Ele, dependendo dos lugares, ele é vermelho, ele é azul, ele tem chifrinhos, ele é feião. Ele não tem umbigo. E até falavam assim, né? Pra você tampar o umbigo, senão o oni vai roubar o teu umbigo. Porque ele não tem. Então, ele vai querer roubar de alguém. Tipo assim, tem várias lendinhas, né? Inclusive, acho que eu vou trazer algumas lendas de oni pra vocês. Mas, o mais atual de agora, quem é? Kimetsu no Yaiba, né? Esse anime tá em alta, cara, no mundo todo. Ele é relacionado a oni. Aquela menina que anda com o bambuzinho na boca. Porque é a irmã dele que acabou virando oni acidentalmente. Coitada, tadinho. Mas ela é oni do bem, assim, né? Só que ali mesmo, no anime, você vê vários oni feião, né? Tipo, acidente, né? Coisa assim. Mas é isso, né? Um tipo de um demônio. E a lenda de hoje foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de contar essas histórias aí pra vocês. É bem infantil, assim. Mas é bem legal, é bem interessante. E fica aí pra coleção, né? De memórias, de lembranças. Não é não? Se você conhecia o Nio, se você assiste Kimetsu no Yaiba, comenta aqui embaixo. Beleza? Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos. Foi.